RKA4JL – Fala, galera do canto! Neste vídeo, daremos continuidade ao cálculo da área de superfície deste cilindro cortado aqui. E no último vídeo, nós estávamos focados na integral de superfície relacionada a este exterior em azul aqui do cilindro, que é o nosso S₂. Nós conseguimos encontrar uma parametrização e, dado isso, conseguimos também encontrar o ds da nossa superfície. E agora nós estamos prontos para realizar esta integração referente a S₂ e descobrir esta área da parte azul. Então, teremos aqui a integral de superfície de S₂ de z vezes ds. E, como já sabemos, este ds aqui é igual a du dv. E também, a partir da nossa parametrização, sabemos que z é igual a v. Então, teremos a integral dupla de v du dv. E, agora, o que precisamos fazer é definir estas duas integrais aqui de acordo com os limites estabelecidos pela parametrização que nós utilizamos. Então, a integral de v dv será definida entre zero e uma função de u, que é o 1 menos cosseno de u, já a integração em relação à variável u será definida entre zero e 2π. Agora, nós estamos prontos para realizar esta primeira integração. Então, continuaremos tendo a integral de u de v² dividido por 2, avaliado entre os pontos zero e 1 menos cosseno de u, vezes o infinitesimal du. E, aplicando o produto notável aqui, nós teremos 1⁄2 vezes 1 menos 2 vezes cosseno de u, mais cosseno quadrado de u, vezes du. Nós podemos retirar este 1⁄2 aqui de dentro da integral e também podemos separar estes termos aqui em três integrais diferentes. Então, teremos a primeira integral de du apenas, menos 2 vezes a integral de cosseno de u du. E, aqui no último termo, nós teríamos a integral de cosseno quadrado de u vezes du. Porém, nós podemos utilizar a identidade trigonométrica, onde cosseno quadrado de u é igual a 1⁄2 mais 1⁄2 vezes cosseno de 2u. Então, no último termo, teremos justamente isso aqui dentro da nossa integral, 1⁄2 mais 1⁄2 vezes cosseno de 2u. E, agora, nós podemos realizar aqui a segunda integração desta integração dupla que estamos fazendo. Esta primeira integral aqui será u definida entre zero e 2π. Então, teremos apenas 2π, menos 2 vezes esta segunda integral aqui, que será igual a seno de u avaliado entre zero e 2π. E, como seno de zero e seno de 2π são zero, este segundo termo aqui será zerado. Agora, temos que tirar esta última integral. Então, temos integral de 1⁄2 por du, que é 1⁄2 vezes u. E, se imaginarmos aqui que 1⁄2 vezes cosseno de 2u é, na verdade, 1⁄2 vezes 2 vezes cosseno de 2u, nós podemos tirar a integral aqui, que será 1⁄2 vezes seno de 2u. E podemos confirmar este resultado derivando este 1⁄2 seno de 2u. E avaliando este resultado entre os limites zero e 2π, teremos 2π dividido por 2, que é π, mais 1⁄2 vezes seno de 4π, que é zero. E, só para lembrar, como o limite inferior aqui é zero, se nós realizarmos as substituições por zero, teremos zero. Então, neste caso aqui, nós podemos apenas considerar os limites superiores. E, por fim, teremos apenas 1⁄2 vezes 2π mais π, que é igual a 3π. Então, teremos que a superfície 2 tem área igual a 3π dividido por 2. E, no próximo vídeo, nós iremos calcular a área da superfície 3. Então, é isso, galera do CAM. Nós nos vemos por aqui.